E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera a gente vai ver uma parada aqui muito, mas muito, muito curiosa na casa do Michael. Bom, seguinte, quem jogou o jogo sabe que acontecem algumas coisas aleatórias na casa do Michael, vou dar um exemplo aqui pra esse vídeo ficar mais rico de informação, beleza? Bom, há um momento que você entra com o Michael, às vezes o Franklin na casa, dentro da casa e a Tracy ela tá com um garoto na porta e ela vê que alguém tá olhando, ela pega, leva o cara pra dentro, fecha a porta E você consegue, que cara chato mano, você consegue, dá pra ouvir né, com a porta fechada, sou os de gemidos, certo? Sou os de gemidos, então logo você fica imaginando, caraca ela tá dando uma lá dentro, certo? Sim ou não? Bom, tem a Amanda bebendo suco, na piscina de biquíni, passando bagulho na cara, mas essa eu tava querendo há muito tempo e eu não conseguia porque é muito difícil você pegar esses eventos Tem a Tracy também, bêbada, falando um monte de besteira, vomitando no vaso, ou seja, coisas de família, sabe galera? E essa daqui, eu tava tentando pegar galera, há um bom tempo velho, e eu não sei como é que eu dei a cagada de conseguir Enfim, eu vou mostrar pra vocês que tem uma pessoa tomando banho no banheiro da casa do Michael, e a gente não sabe quem é essa pessoa Eu acho que o único personagem que tem uma roupa de banho é a Tracy, se eu não me engano, ela é a única personagem que tem essa roupa de banho Pode ser ela, ou pode ser a Amanda, ou pode ser o Michael, não sei mano, acho que o Michael não é porque o Michael ele fica muito na questão do... Tá ouvindo? Ele fica muito na questão de você trocar de personagem O que que acontece aqui? Nós temos o mod menu que dá pra gente entrar em qualquer lugar, assim eu fiz com a Amanda e o tenista né Que é um vídeo que deu muita visualização, muita polêmica e tal, muita gente gostou, outra gente não entendeu, não gostou, hateou Porque realmente a gente achava que havia alguma coisa lá dentro, mas não tinha Provavelmente isso aqui, pode ser que você só escute o barulho da água Ó, vocês estão ouvindo aqui ó Ó É o barulho de alguém tomando banho Nessa porta aqui ó Ó lá É a Tracy É a Tracy que tá tomando banho, velho Nossa É a Tracy Vocês ouviram ela falar, ó, vou procurar ela na casa Vou procurar ela na casa A negra fala assim, ah ela tava em outro lugar e você colocou, é mod isso aí, que não sei o que Ó, você pode ver aqui ó, esse banheiro aqui é um banheiro tipo de... Banheiro normal né mano, não tem coisa aqui ó Banheiro de visita até, não tem chuveiro Ó, aqui não tem ninguém E ela tá tomando banho mano Olha o barulho da água Olha o barulho da água Enfim, a gente vai, ó, deixa eu ver se vai abrir Ó, vocês podem ver aqui Mano, eu sinceramente não sabia que isso era um banheiro Não sabia que isso era um banheiro Agora, a gente sabe galera, que essa porta aí ó Dentro do jogo é um banheiro Mas eu acho que ela não abre Ela é fechada Ninguém consegue abrir essa porta Mas uma parada muito interessante aqui Muito legal Galera, vai deixando o seu like e compartilhando Seguinte, você joga o GTA Online Joga no PC e precisa de dinheiro Aqui na descrição tem a ShakeMods O pessoal lá resolve o seu problema financeiro Pra galera que joga no Playstation 3, Xbox 360 também Pacote de 750 mil até 20 bilhões Você vai poder comprar tudo no jogo à vontade, certo? É só você acessar a ShakeMods aí E é nóis Tenha confiança do Dinato Pessoal me dá um suporte aí para vídeos De GTA Bom, tá fechado galera Mas quando eu se aproximei Ela falou comigo Deixa eu ver se eu vou procurar ela pela casa Vou procurar ela pela casa Mano, eu não sabia que aquilo ali era um banheiro, velho Sério Olha isso, velho Tá tomando banho, mano Tô com medo dela sair dali Ó, a empregada tá aqui Ó, o barulho da água Caindo aqui, ó Ó Malandra, é a Tracy, velho Vai pegar ela nua, mano Será, cara? Bom, enfim Não tem como a gente entrar Tá fechada a porta Então Vamos entrar daquele jeito, tá ligado? Tem essa câmera aqui Vai Ué Espera aí Entramos pela porta Mas eu tô vendo ela aqui, mano Onde ela tá? Ela tá fumando no banheiro, véi Mas não tem banheiro Não renderiza Eu posso ter tirado ela, mano Porque quando você pega assim, ó O personagem e leva assim, ó Não, acho que esses daqui não faz É só NPC mesmo Ela sumiu, véi Ela sumiu, cara Mano, ela tá num lugar ali que... Pera aí, vamos voltar, galera Ah, vai sumir Ela vai sumir Pelo menos o barulho de chuva vai sumir Ah lá Ah lá, agora ela tá em outro local Deu meio que tipo um respal, tá ligado? Ah lá, não tem mais barulho de água Ó, não tem mais barulho de água Mano Mano Cara, que troço bizarro, velho Vocês viram que ela tá ali Ela tava lá Mas tipo assim, era como se fosse limbo Mas ela tá com a roupa de... Com a roupa de... De banho, né Mas não existe banheiro Não existe nada Só escuta Ah... O som do... Do chuveiro Infelizmente Realmente era a Tracy lá A hora que a gente chegou Ela conversou com a gente Ela falou Ah, viu o barulho de água Como vocês viram ali A hora que eu fui Eu acho que quando... Porque às vezes, galera Acontece isso aqui, ó Com alguns personagens Por exemplo Tá vendo, ó Ó É como você tomasse o espaço Do... 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 Do personagem Usando essa câmera Não poderia ter usado, ó E... E acabou tirando ela, velho Acabou eliminando ela Acabou fazendo isso Mas enfim Ela não tava sem roupa Ela tava com... Ó Tá vendo, ó Essa câmera aqui Ela faz isso Porque você pega Eu poderia ter feito com essa aqui, ó Essa aqui não ia dar... Não ia azedar, ó Essa daqui não ia azedar Não ia pelo menos tirar ela, tá ligado Mas só pra mostrar pra vocês também Que acabou dando respawn Em outra situação Em outro momento Eu vou sair daqui, ó Ó Vamos sair daqui Entendeu? De perto da casa Não poderia ter saído de perto da casa Mas acabou Acontecendo isso, mano Eu acabei eliminando a Tracy Mas ela tá fumando cigarro Pega o vídeo Volta aí Não tem como eu fazer isso E volta de novo Pra vocês verem aí Que ela... Tá lá De roupão Só que... Aí, ó Já não tá mais aqui dentro Tá vendo? Meio que dá um respaldo Tá ligado? Muda as ações É muito difícil você pegar essas ações No momento certo, cara Muito difícil Ó lá Agora ela tá aqui, ó Tá vendo? Então é meio que tipo você Em algumas horas do jogo Alguns momentos do jogo A verdade ela tá... Isso aqui você só vê Antes dela ir pro Fama e desgrama Essa dancinha que ela faz aí Pra quem não sabe Então eu tô bem no início Mas muito no início do jogo E eu acabei pegando isso aqui Mas tá aí, galera Tem uma pessoa tomando banho É a Tracy Você entra Ela tá lá no limbo Mas ela tá com aquele roupão, ó Vamos trocar as roupas dela aqui Vou mostrar pra vocês Que eu acho que ela... A Amanda também tem, né? A Amanda também tem uma roupa de banho Mas enfim Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui